Abertura Queridos companheiros e queridas companheiras do meu querido Estado de Minas Gerais, meu querido companheiro Fernando Pimentel, governador do Estado, aqui eu quero de público agradecer o apoio que ele deu durante todo o trajeto da caravana aqui no Estado de Minas Gerais. Eu quero agradecer os deputados federais e estaduais de Minas Gerais, que também dedicaram um apoio muito grande à nossa caravana. Eu quero agradecer aos companheiros do movimento social, a CUTE, quero agradecer ao Movimento Sem Terra, quero agradecer ao MAB pelo apoio que deram e quero agradecer à direção do Partido dos Trabalhadores Nacional e Estadual e aos municipais onde nós chegamos. Se não fosse essa comunhão de esforços, realmente a gente não teria tido o sucesso que tivemos na caravana. Portanto, obrigado companheiro Pimentel, seremos eternamente um grato ao seu compromisso. A nossa companheira Cida e os demais companheiros, inclusive a bordadeira de Minas Gerais, que estão fazendo mais bordado do que já fizeram em qualquer outra vez na vida. E ainda que acompanhou a caravana o tempo inteiro, parabéns a bordadeira. O nosso querido escritor Fernando de Moraes, que está ali com aquela simpatia. O nosso querido Emílio Sade, que acompanhou a caravana o tempo inteiro também. Mas, não tem jeito. A gente tem que fazer discurso. Eu gostaria que a gente pudesse juntar tanta gente assim, apenas para cantar, para dançar, e o discurso ficasse para outro dia. Mas, eu quero dizer umas palavras para vocês, e eu queria falar um pouco sobre o que está acontecendo no nosso país. E eu queria chamar a atenção de vocês para um grave problema, que não é novo no Brasil. Toda vez que a direita, nesse país, redoveu, usurpar o poder, a primeira coisa que ela faz é destruir moralmente os seus adversários. Foi assim com Getúlio Vargas. Primeiro, demonizaram Getúlio Vargas. Demonizaram Getúlio Vargas. A xicarar o Getúlio Vargas. Até ele não suportar, está o tiro no coração. Depois dessa mesma gente, a xicarou Juscelino. Até hoje não provaram o famoso apartamento milionário que ele vivia o que o Juscelino não tinha na Vieira Soto, no Rio de Janeiro. E esse homem morreu de forma humilde e até hoje muitos de nós tem suspeita se ele morreu mesmo ou se mataram ele na Via Dutra, indo do Rio para São Paulo ou de São Paulo correr. Depois dessa gente não deixou o João Pilar tomar posse. Ele tinha o direito de tomar posse porque o Eugênio Quadro renunciou. Inventaram o parlamentarismo para permitir que ele pudesse voltar para o Brasil. E depois nós sabemos o resultado do nosso ex-presidente João Goulart, que teve que sair do Brasil. Então eu queria dizer para vocês que eu sou mais paciente do que o Getúlio. Eu sou mais paciente do que o Juscelino lá. E talvez eu seja paciente tanto quanto o Juscelino, porque ele dizia para o Juscelino você não pode ser candidato, se você for candidato você não pode ganhar, se você ganhar não vai tomar posse e se tomar posse a gente vai tirar você. E tentaram três vezes tirar o Juscelino Kubitschek e o Juscelino de forma humilde perdoava os militares de aeronáutica que tentavam derrubar eles. É que nem eu. É que nem eu. Eu estou perdoando os golpistas desse país que fizeram a desgraça que fizeram no país tirar a Dilma, jogando primeiro a culpa da desgrata do país em cima dela, em cima do PT. E agora, agora o que nós estamos percebendo é que eles levaram o país a uma situação de deterioração. E eu quero começar pela educação. E queria falar com vocês só um tema que é a educação. Primeiro, não existe no planeta Terra nenhum país que deu certo. Não existe nenhum país que se desenvolveu. Não existe nenhum país que cresceu economicamente pela ignorância, pelo analfabetismo ou pelo empobrecimento. Todos os países que cresceram investiram muito em educação. É por isso que nós temos que lembrar e reler a nossa história, para que a gente possa compreender o que aconteceu com a elite brasileira em 500 anos de Brasil. É inexplicável que Cristóvão Colombo tenha cegado em Santo Domingo em 1492 e em 14538, já tinha a primeira universidade 46 anos depois da descoberta. O Peru, 58 anos depois da descoberta, já tinha uma universidade. A Bolívia em 1600, do México em 1600 e pouca, Colômbia em 1600, Uruguai, Paraguai, Argentino, Equador, todos tiveram universidade ainda no século XIX. E o Brasil só vem ter a sua primeira universidade em 1920, 420 anos depois da descoberta. Qual é a explicação? O país é o maior da América Latina. É o que tem mais população na América Latina. A pergunta é qual é a explicação por que o país foi o último país da América do Sul a fazer uma universidade. A única explicação que eu tenho é que a elite política desse país era a elite política mais perversa do continente, porque nunca se preocupou em educar o povo brasileiro, porque os seus filhos poderiam ir para a Europa estudar, vão para os Estados Unidos. E filho de pobre nasceu para trabalhar e não vai estudar. É a única explicação que eu tenho, é a única explicação que eu tenho. A elite brasileira era tão perversa que na época da borracha, no começo do século XIX, no começo da borracha, 1890, 1912, eles mandavam lavar a roupa dos donos dos seringais na França. É para você ver o tipo de elite que a gente tem. Então eu quero falar da educação exatamente por isso. Eu quero que alguém, aqui tem muita gente letrada, e nós temos aqui também muita gente letrada. Eu quero que vocês me expliquem, pelo amor de Deus, esse país só teve um presidente sem diploma universitário, fui eu. Eu e o Zé Leica. Eu quero que alguém me explique por que a elite brasileira não apostava na educação. E por que precisou um presidente quase que analfabeto, ser o presidente que mais fez universidade na história desse país. Veja, aqui, quem trata da educação, sabe o que foi feito em 12 anos de Dilma e Lula. Sabe o que foi feito? Sabe que nós fizemos em 12 anos, 4 vezes mais escolas técnicas e FET do que eles fizeram em 100 anos. Sabem que nós saímos de 3 milhões e meio de jovens na universidade, para mais de 8 milhões de jovens na universidade. Vocês sabem o que significou o REUNE, o que significou o PROUNE, o que significou a gente colocar o FIEM, para emprestar dinheiro para estudantes, porque estudar não é gasto, é investimento, e nós temos a obrigação de financiar o nosso jogo para estudar. Aliás, é o melhor, e o mais barato, e o mais duradouro investimento. Quando você forma alguém, é para sempre. O cara que se forma não vai à falência, a educação não desaparece, e o Brasil vai ficar mais competitivo. O Brasil vai melhorar a sua produtividade, vai melhorar, sabe, a sua competitividade em produtos sofisticados, manufaturados. O Brasil vai poder deixar de ser apenas exportador de minério, de ferro, de sódio, e vai virar exportador de conhecimento. Tem gente, tem gente que acha que uma universidade não tem importância. Tem gente que precisaria de uma fábrica de cimento. E eu quero dizer, levar uma universidade para o interior, é levar uma fábrica de inteligência, uma fábrica de conhecimento para o interior. E é por isso que eu tenho orgulho do que nós fizemos em Minas Gerais. Se vocês não têm noção, vocês estão a visitar, tem uma frontona de ver a Universidade Federal. Vocês estão a visitar, sabe a cidade que nós passamos, para ver o CICET funcionando? Para vocês perceberem, que é um investimento que eu não me arrependo de ter feito, e acho que quem presidir esse país, só vai garantir o futuro desse país, se investir na educação. E é por isso, que vocês têm que levantar a cabeça, para saber o que está acontecendo no Brasil. quando eles fizeram a medida provisória, ou melhor, quando eles fizeram a PEC, proibindo o gasto em saúde e educação, quando eles resolveram privatizar a parte da Petrobras, quando eles resolveram acabar com a indústria de óleo e gás, eles, na verdade, praticaram um aborto no futuro desse país. Eles tiraram, e vão tirar, os 75% do royalties, que nós tínhamos destinado do pré-sal, para a educação. Nós queríamos tirar o atraso do século XX, e fazer com que o século XXI, fosse o século do futuro nesse país. Eles mataram, tem menos estudantes no ProUni, tem bem menos estudantes no FIES, tem bem menos estudantes tendo vontade de estudar, porque não tem condições. E nós temos que levantar a cabeça, porque o problema não é que eles estão prejudicando as pessoas da minha idade, eles estão prejudicando a possibilidade do meu neto, do meu neto, do neto de vocês, dos mineros de vocês, e do zinho de vocês, terá a chance que vocês tiveram no governo do PT, de 2003 a 2016. E a educação não é tarefa de um partido defender. A educação não é tarefa da BIA, presidente da CUT, defender. A educação é uma tarefa da sociedade levantar a cabeça. Aqueles que já tiveram oportunidade de ir para a universidade, aqueles que já foram, que já se formaram, que são professores, e aqueles que estão estudando. precisam levantar a cabeça para que esse país não sofra no século XXI, o mesmo atraso que ele sofreu no século XX. Ainda hoje houve uma notícia, ainda hoje houve uma notícia, de que o dinheiro para a ciência e tecnologia é quase zero. E um país que não colocar dinheiro em ciência e tecnologia, um país que não colocar dinheiro em pesquisa, não será, nunca é um país, será um amontoado de gente sem perspectiva de futuro e sem perspectiva de competir no mundo cada vez mais competitivo. Eu fico pensando porque sou eu que tenho que tocar nesse assunto. É porque esse é um assunto muito delicado. Esse é um assunto muito delicado. Vocês sabem que eu tenho muita inveja, não diria nem inveja, mas eu tenho uma certa mágoa de não ter podido entrar na universidade. E eu acho que é pelo fato de eu não ter podido entrar na universidade que eu tinha uma obsessão de colocar os pobres na universidade. E hoje, quando eu vejo um menino negro da periferia, uma menina negra da periferia, sabe, se formando em doutor, eu fico orgulhoso. E a gente não quer tirar o filho de ninguém da universidade. Nós não queremos que a empregada doméstica tira a filha da sua patroa da universidade. O que nós queremos é apenas ter a oportunidade de competir em igualdade de condições. Ter as mesmas oportunidades. É por isso que a gente tratou de dar comida para esse povo. Porque quem come, Paulo Freire dizia, fica bonito e inteligente. A fome é feia. A fome deixa as pessoas sem bochecho. Deixa as pessoas deformadas. E as pessoas ficam menos inteligentes. Porque se não comer as calorias e as proteínas necessárias até uma certa idade, nunca mais vai recuperar o potencial de inteligência que as pessoas têm. Então, o Estado tem a obrigação de garantir comida e garantir educação por 208 milhões de brasileiros e não tem que permitir que seja a instrução da classe social que a pessoa possa fazer um bom curso. Quando a Dilma criou o Ciência Sem Fronteira, a Dilma deu um passo a mais era de provar que Rádio, que Coimbra, que Stanford não era apenas para o filho da classe abastada que pôde estudar, era para filho de pobre também fazer conta no estrangeiro. Então, companheiros e companheiras, eu ando preocupado porque estão destruindo o nosso país. nós passamos um monte de tempo pensando, noites e noites acordadas para criar uma política de conteúdo nacional. Esse país não tinha mais engenheiro naval, esse país não tinha mais engenheiro ferroviário. A gente passou aqui, eu e outros companheiros trabalhando horas a fio para que a gente criasse uma política de conteúdo nacional, para que a gente pudesse fortalecer a indústria nacional, para que a gente fosse menos dependente nos países estrangeiros. Nós investíamos 3 bilhões na Petrobras, passamos a investir 30 bilhões. A Petrobras passou a pesquisar, não pensem que a gente descobriu petróleo a 7 mil metros de frutidade, por sorte, a gente discutiu porque nós tivemos coragem de investir em pesquisa, e só investe em pesquisa quem tem coragem, porque a gente não sabe o resultado, se vai dar ou não vai dar, mas se não investir a gente não descobre. E quando a gente descobriu o pré-salvo, o que nós falamos? É o futuro do Brasil, é o passaporte para o futuro, e fomos criando um jeito da Petrobras se transformar numa grande empresa. eu lembro que em dezembro de 2010, eu e o Zé Alecá, mas a Dilma não foi, mas que era candidata, mas um monte de gente foi na Bolsa de Valores em São Paulo. E fizemos a maior capitalização da história do capitalismo. Capitalizamos a Petrobras e ela virou a segunda maior empresa de petróleo. A Petrobras ficou motivo de infeja, motivo de cubista, e eles não aceitavam a regulação que nós fizemos, porque nós tiramos o petróleo da mão de empresas estrangeiras e dissemos salto em bolsão, o petróleo finalmente é nosso e é nós que vamos dizer quanto ele custa. E eles, e eles, é por isso que eu acho que o golpe está ligado a isso. Eles precisavam tirar o PT do governo, para poder destruir o que nós fizemos na Petrobras. A gente estava produzindo navio, plataforma, estava produzindo sonda e eles inventaram essa história da corrupção na Petrobras que eu acho que também tem de fora. Olha, se tem corrupção na Petrobras, se tem corrupção que uma empresa fez, se empreende o dono da empresa, você não acaba com a empresa, você não destrói a empresa, porque com a destruição da empresa, quem paga é o Brasil e quem paga é o trabalhador, que não tem nada a ver com a corrupção nesse país. E eu, companheiros e companheiras, embora comecei falando aqui que tinha paciência, eu, na verdade, quero dizer para vocês, eu sou um homem que eu não sei o quanto tempo de vida eu tenho pela frente. Eu, eu, para, para, para me animar, não é para animar vocês, não, para me animar, eu agora comecei a dizer, eu faço ginástica todo dia às duas horas. Eu, eu, a Dilma dá risada, mas eu, eu, para me enganar, eu falo, olha, eu tenho 72 anos, tenho energia de um menino de 30 e tesão para brigar de um menino de 20. Então, eles podem saber, eles podem saber, eu não quero ser inocentado, eu quero que eles peçam desculpas para mim, eu quero que eles peçam desculpas, eu quero que eles peçam desculpas ao povo brasileiro, eu quero que eles digam, o que que eles encontraram na minha cara, quando eles invadiram a minha cara, levantaram o meu colchão, abriram fogão, televisão, achando que tinha ouro, dólar, ou quem sabe cocaína, cocaína estava no helicóptero, que eles pegaram aqui e esconderam. do dólar, eles encontraram na conta dos outros, eu tenho 65 capas de revistas contra mim, eu tenho mais de 30 horas de jornal nacional contra mim, mais a Record, mais a Bandeirante, mais a Rádio, mas não sei das quantas, não sei quantas milhares de páginas de jornal, eles até agora já quebraram o meu sigilo bancário, já quebraram o meu sigilo telefônico, já invadiram a casa dos meus filhos, já invadiram a minha casa, digam, se encontraram um tostão furado na minha casa, porque eles têm que saber que a hora que eles levantaram o meu colchão, o que eles viram foi é certo, de vergonha, da cara, de lua e de marida, porque nós não batemos para roubar. Então eu quero é que eles peçam desculpas, eu não posso aceitar a Polícia Federal da Lava Jato, subordinada da Rede Grosso de Televisão, eu não posso aguentar o Ministério Público da Lava Jato, subordinado a Rede Grosso de Televisão, eu não posso aguentar é um juiz que sabe que a denúncia da Polícia Federal é mentirosa, que a denúncia do Ministério Público é mentirosa, ele aceita a denúncia, aquela mentira, aquela desfaltadez, daquele PowerPoint dizendo que o PT é uma organização criminosa que foi organizado para roubar o país, eu quero dizer para vocês naquele PowerPoint da Bia, eu sei qual é o ódio que eles têm de mim, eu sei, eu sei qual é o ódio, esse desgraçado, esse desgraçado vai tirar um partido político de esquerda de dar certo o mais importante partido de esquerda da América Latina, esse desgraçado não poderia ser candidato a presidente, ele foi, ele não podia ganhar, ele ganhou, ele não podia dar certo, ele deu certo, então é preciso, é preciso acabar e ainda vai pedir para o povo eleger uma mulher que teve presa traída nos e meio e depois dessa mulher ainda ganha a reeleição e ganha do filho de papai aqui de Belo Horizonte do Maria Junete. Obrigado. Companheiros, eu se tivesse juízo, eu se tivesse juízo, eu nem pensaria em ser candidato outra vez. Por quê? Porque sair da presidência da república, depois de oito anos de mandato, com 87% de boioto, só pode ser obra de Deus. Obviamente que a Dilma ajudou muito na Casa Civil, vocês ajudaram muito, me acreditando e apoiando. Mas por quê? Que se o PT não tiver alternativa, se a esquerda não tiver alternativa, eu posso votar a ser candidato. É porque eu já provei uma vez e quero provar, e quero provar pela segunda vez. Esse país, esse país, ele só dará certo. A economia desse país só dará certo. O dia que a gente tiver consciência, que nós temos que excluir os pobres no centro da economia. Não é dando 5 bilhões para o Joesley comprar emprego nos Estados Unidos, ou na Argentina, ou dando para o Guerdau comprar asterúrgica na Colômbia, que a gente vai ajudar esse país. Dê 100 reais para milhões de dólares de casa, comprar comida para levar para casa, que a gente comece a recuperar a economia desse país. Aumenta o salário mínimo, aumenta o salário mínimo, gera emprego, formaliza a micro e pequena empresa nesse país, e visita na educação, que a gente vai resolver o problema da economia desse país. Eu não me conformo de ver crianças, outra vez, pedindo esmola na rua. Eu não me conformo, era uma coisa que nós tínhamos acabado. Eu não me conformo de ver a fome voltar para esse país. A gente tinha ganho da ONU, o título de que nós acabamos com a fome nesse país, era o país mais respeitado no mundo, porque era o melhor sobre dar conta da fome. Tudo isso está voltando, porque eles estão adotando a velha política de governar o país apenas para 35% da população. 35% pode andar de avião, 35% pode fazer curso no exterior, 35% pode ter emprego. E nós não somos um partido ou político de 30%. Nós somos de todos, e nós queremos que todos participem do bolo que a gente terá, acabar de construir neste país. Não existe possibilidade da gente recuperar o país fazendo de outra forma. Dê um bilhão para uma pessoa que vira uma conta bancária. Rebata um bilhão por um bilhão que vira distribuição de renda. Não precisa ser grande economista para saber que a gente precisa ter uma política concomitante de investimento no setor produtivo, mas de investimento no consumo. E eu acho que isso é que causou raiva. Aqui em Belo Horizonte, as pessoas do morro renegadas, as pessoas do morro desceram para entrar no choque chique de Belo Horizonte. Como essa pessoa incomoda, como essa pessoa era tão pouca dessas pessoas do morro. Passavam só na frente do choque e não podiam entrar, porque não se sentavam para comprar. Ah, mas daí o pobre inventou de comer danonim todo dia, de tomar iogurte todo dia. E aí o pobre gostou de querer comprar carro, querer comprar roupa nova. E ainda o pobre começou a entupir o aeroporto de gente, tanto amando o aeroporto de uma rodoviária. Você não era para dar certo, bicho. Não era. Então, gente, eu quero dizer para vocês uma coisa no fundo da minha alma. Dizer no fundo do meu coração. Eu estou preparado para provar para essa gente que esse país pode ser um país desenvolvido, que esse país pode ser um país exportador, que esse país pode ser um país respeitado no mundo, mas ele só será respeitado se a gente recuperar a nossa autoestima. Nós temos que gostar do Brasil e nós temos que assumir responsabilidade que o Brasil será o país que a gente quiser e não o país que o Temer quiser e não o país que o Meirelles quiser. Ele tem que ser o nosso país, o nosso. Eu posso, eu acredito, eu faço. E esse país já aprovou isso. Eu lembro, gente, eu fui o único presidente do Brasil que participa no G8 durante todo o tempo. Esse país era respeitado pelos Estados Unidos, pela China, pela Índia, pela Rússia, pela Alemanha, pela França. Nós éramos respeitados e muito respeitados. E sabe por que a gente era respeitado? Porque a gente aprendeu a se respeitar. Eu lembro que dia 10 de dezembro de 2002, eu já eleito presidente. O Bush me chama para falar que era preciso combater o terrorismo. Era preciso combater o Saddam Hussein, porque ele precisaria se zingar de alguém por causa da implosão dos dois aviões nas torres. E o Bush falou 40 minutos sobre o Saddam Hussein, sobre o Iraque. Quando ele falou ao presidente Lula, eu não era nem presidente da Índia, não tinha tomado posse. Estava naquele salão ao farro. Estava naquele salão poderoso, onde tudo se decide. Estava lembrando do clipe da Mônica Lewinsky, naquele palavra lá. Estava lembrando-lhe. E estou lá, o metalúrgico ouvindo o presidente dos Estados Unidos, ele falou Lula. Agora, nós temos, nós temos que acabar com o terrorismo, nós temos que fazer uma guerra contra o Iraque. Eu falei, presidente, deixa eu dizer uma coisa. Eu estou chegando agora. Eu não conheço o Iraque. O Iraque fica a 14 mil quilômetros do Brasil, filho. Eu não tenho nada contra o Saddam Hussein, eu não conheço ele, ele nunca me fez nada. O Bush, a minha guerra não é contra o Iraque. A minha guerra é contra a fome do meu país, que está matando milhões e milhões de pessoas. A Dilma teve a coragem de suspender uma ida aos Estados Unidos, convidada pelo Obama. E depois ela descobre que o nosso amigo Obama estava permitindo que os americanos ficassem investigando o Brasil. fazendo espionagem no Brasil. E ela teve a coragem de dizer, eu não vou. Você acha que a elite brasileira dizia que não iria? Só mesmo a mulher dessa qualidade, é que teve a coragem de dizer, eu não vou. Então, gente, eu quero dizer para cada mulher e para cada homem aqui presente, se eu não me acreditasse que era possível recuperar esse país, se eu não acreditasse nas coisas que eu acho que precisa ser feita, eu não estaria aqui. Eu quero dizer para vocês que eu estou aqui e quero dizer algumas coisas. Primeiro, a gente vai ganhar as eleições e vamos convocar um referendo revogatório para que a gente possa revogar todas as bandalheiras feitas nesse país. Eles têm que saber que nós vamos fazer isso. Porque eles destruíram a legislação trabalhista, que vem desde 1943, agora querem destruir a previdência social, que é uma das garantias que o povo tem, é uma das riquezas do povo, é a certeza de que na sua elite vai ter um dia a dia para sobreviver. Eles querem acabar jogando a culpa que a previdência é deficitária. Ela é deficitária agora, mas de 2004 a 2014 ela foi superavitária, porque nós criamos 22 milhões de empregos com canteira assinada, porque nós formalizamos mais de 6 milhões de micro e pequenas empresas, e porque esse país estava dando certo. O termo que resolveu o problema da previdência, primeiro não cai afora, não é a toalha. Cai afora. Segundo, sem gerar emprego, sem aumentar salário, a gente não vai recuperar a previdência social. Então, companheiros, eu tenho convicção de que é possível fazer nesse país. Então, eu quero dizer para vocês, além do referendo revogatório, eu quero dizer outra coisa para vocês. Eu fiquei 8 anos na presidência, a Dilma ficou 6. E a gente foi muito condescendente com os meios de comunicação. Muito obrigado. Eu, eu quero dizer para vocês, eu quero dizer para vocês, a gente não quer, a gente não quer fazer censura, não. Censura, quem faz é o telespectador, é o ouvinte, é o leitor. O que eu quero é democratizar. O que eu quero é que a verba que o governo tenha para a comunicação, seja distribuída de forma mais justa, que as pequenas rádios do interior têm afeto, que os pequenos jornais do interior têm afeto, que as universidades têm afeto, que os sindicatos têm afeto, porque a gente não pode continuar permitindo que apenas nove famílias comandem a comunicação nesse país de forma ideológica e inventando mentira. Porque uma coisa é mentir, meditorial, que é o pensamento político do dono. Outra coisa é mentir a informação. E aí, Pimentel, não me incomodo da imprensa não me acompanhar na caravana. É engraçado, né? Tem gente que come qualquer coisa. A imprensa dá uma notícia. Eu faço a caravana, eu não tenho a menor preocupação. Porque o que eu quero é conversar com as pessoas. O que eu quero. E agora, nós temos uma coisa. Nós temos a internet que permite que a gente converse com uma parte da sociedade sem precisar se submeter. Não tem uma matéria feita pela imprensa grande, positiva, favorável às caravanas. Não tem. É tempo para mentir. O Lula comeu demais. O Lula comeu de menos. O Lula não sei aonde, porque tinha pouca gente. Eles são capazes, se não tivesse esse drone, fotografando aqui, eles seriam capazes de dizer tinha pouquinha gente na Praça da Estação. Não tinha ninguém na Praça da Estação. Então, sabe, nós, nós, não estamos preocupados com o que eles vão dizer. Nós estamos preocupados com o que vocês vão fazer na hora que terminar esse ato. É voltar para casa sabendo que não dá para a gente continuar omisso e vendo 300 golpistas destruindo esse país. Esse país não é deles. Esse país é nosso. Eu lembro, eu lembro, Pimentel, quando a garganta o Aécio contava, não, porque eu estou fazendo um choque de gestão, meninas gerais, porque aquilo é gestão. A única obra dele é aquele negócio que ele fez ali que parece um elefante branco perto do aeroporto que é o centro administrativo. Ninguém nem usa mais aquilo. E ele conseguia vender a ideia que ele era moderno e a televisão falava que ele era moderno e a rádio falava que ele era moderno e a empresa diz que ele era que ele era moderno. Gente, a coisa era tão grave que eu vim aqui, eu mandei os elecários me representar num ato que teve na Federação das Indústrias e o Zé Alencar estava do lado do Aécio. A fotografia só saiu o Aécio e cortaram o Zé Alencar. A gente fazia o programa Luz para todos aqui, ele falava que era Luz de Minas. A gente fazia a casa aqui, ele falava que era dele. A mentira tem perna curta, gente. Então, eu queria terminar pedindo um favor a vocês. Toda vez toda vez que vocês tiverem com incerteza, toda vez que vocês tiverem dúvida, vocês lembrem-se. Lembrem-se que tem nesse país um cidadão que nasceu em Gareúes com meu pão pela primeira vez aos sete anos e que ele aprendeu a andar de cabeça erguida. Vamos andar de cabeça erguida para a gente não permitir a destruição humanitária. Vamos tentar mostrar para ele quem nós somos, gente. Quem nós somos para brigar de verdade. E sabe qual é o problema deles que eles não sabem é que eles pensam. Ô, Pimentel, eu contei uma história esses dias que eu vou contar aqui em Belo Horizonte. esse estado é um estado poderoso. Esse estado aqui do ponto de vista político é o estado mais sabido do Brasil. Mineiro na política é coisa séria. Mineirinho cheio de coisa, muito... Mas mineiro é duro na queda. Pô, bem, esse país aqui, Pimentel, esse estado aqui, esse estado em 1792, apareceu um tal de Alferes aí, que começou a querer falar de independência. Sabe, o Brasil precisa ser independente da coroa portuguesa. A coroa não teve dúvida. Pegou o bichinho embaixo de uma turminha dele, enforcou, não contento com o enforcamento, escortejou, não contento com o enforcamento e o escortejou, salcou, não contento com isso, pendurou sua carne no poste para que ninguém nunca mais pensasse em independência. O que aconteceu? O que aconteceu? Trinta anos depois aconteceu a independência. Sabe por quê? Porque eles mataram a carne, mas não mataram as ideias da independência que estavam. Agora, agora, o problema, o problema é o Lula. Gente, a gente não pode ter caçado a Dilma, feito o impeachment da Dilma para esse Lula votar. Aí nós estamos desgraçados. Então, agora, como a gente não pode enforcá-lo, ficaria muito ruim. Como não pode salgar-lo porque o sol está caro, sabe? Então, vamos tentar criar impedimentos legais. legais. Para isso, nós temos que contar uma mentira ou várias mentiras. Então, eu quero terminar dizendo para eles, eu estou dizendo para eles, não é para vocês, não. O que vocês não sabem é que o Lula não é o Lula. O Lula, o Lula, na verdade, é uma ideia, sabe, que está na cabeça de todos vocês porque todos vocês, todos vocês do fundo, no fundo, são milhões de Lulias, milhões de Pimenté, milhões de Milvias, milhões de Tiradentes, dentro da base consciente, politicamente, que querem mudar esse país. Então, é uma bobagem. Se um Lula incomoda muita gente, imagina esses milhares de Lulas que estão aqui como incomoda, imagina os milhões que estão pelo país. Por isso, meus companheiros e companheiras, olha, tenho certeza de uma coisa, eu aprendi a não desistir. eu sou tocada a perseverança. Esse negócio que eu falo por 72, energia de 30 e tesão de 20, pode ter certeza que a tesão já está baixando para 19. Pode ter certeza e é com essa força que nós vamos virar o jogo e vamos trazer a democracia de volta para esse país e vamos fazer com que o povo pobre desse país, a classe média e os pequenos empresários voltem a acreditar nesse país. Portanto, gente, vocês sabem que sem Minas eu não seria ninguém e eu espero que os mineiros estejam na frente de batalha para a gente vencer essa briga. Um abraço, gente, e até outro dia, se Deus permite. Um abraço. Obrigado.